Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia em conexão com os anjos. Parralia Este anjo influencia as pessoas nascidas nos dias 8 de abril, 20 de junho, 1 de setembro, 13 de novembro e 25 de janeiro. Este anjo ajuda a descobrir todos os enigmas das religiões e auxilia a conversão dos povos ao cristianismo. Domina a religião, a moral, a teologia e ajuda a encontrar a vocação certa. Quem nasce sob esta influência desenvolve desde cedo uma personalidade muito forte. É um autêntico combatente, lutando sempre pelos grandes ideais. É um grande otimista, mestre na arte de discernir e gosta de viver em paz com todos. Traz para esta vida todas as experiências que já teve, principalmente as ligadas à família e filhos. Não sabe viver só, necessitando para ser feliz de um companheiro fiel. Aparenta menos idade do que realmente tem e um jeito de quem tem muito dinheiro, apesar de muitas vezes ter quase nada. Seu anjo influencia de modo energético quando se acomoda a alguma situação. O trabalho em conjunto com os anjos o ajudará materialmente. Estudará a cabala iniciática e entenderá que o mundo invisível é tão harmônico quanto o visível. Será um intelectual, estudioso de vários temas em todas as áreas. Profissionalmente, terá a tendência para seguir a carreira jornalística ou qualquer outra área da comunicação social. Poderá ser um grande pregador, que viverá da oratória, discursos e palestras. Aptidão para trabalhos manuais ou atividades relativas a antiguidades. Se quiser, também poderá trabalhar com esoterismo. Que o anjo parralia abençoe este dia. Eu sou Maltano. Que a paz seja convosco.